Tenho certeza que você acompanhou aqui desde a última quarta-feira a expectativa para a chegada de uma chuva muito forte, não só em São Paulo, mas também em todo o Estado. A gente, ontem, eu entrevistei o responsável da Defesa Civil para falar sobre qual era a expectativa para as próximas horas. Quem está aqui na cidade de São Paulo percebeu que essa chuva chegou e chegou mais lenta, devagar. Vou conversar nesse momento mais uma vez com o Capitão Farina, que é o porta-voz da Defesa Civil do Estado, para olhar para o que aconteceu da nossa conversa de ontem para hoje. Capitão, uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado por nos atender. Boa tarde, Rafael. Prazer em falar com você mais uma vez. Bom, Rafael, nós tivemos aqui um abrandamento, a perda de força da frente fria. Então, essa frente fria que estava chegando pelo interior de São Paulo, ela acabou se dissipando, sentido até Minas Gerais. E aquela chuva mais forte que viria, por exemplo, para a capital, para a região metropolitana, ela acabou vindo com menor intensidade. Essa frente fria, como um todo no Estado, ela acabou tendo esses núcleos de chuva mais densos também deslocados para outras regiões. Então, uma parte da frente fria foi para o Rio de Janeiro e a outra parte acabou indo para Minas. Então, essa perda de força fez com que a chuva, ela ficasse mais fraca ou moderada em algumas partes do Estado. Então, ontem a gente falou sobre uma preocupação no interior do Estado, o senhor chegou a citar, inclusive, Ribeirão Preto. Também essa mudança acontece para essas regiões? Ou ali, o que foi dito ontem, foi mantido? Com certeza. Aqueles núcleos mais densos que estavam deslocando para aquelas regiões, também eles se deslocaram para as divisas de Estado. Então, aquelas regiões também agora, elas estão com chuva fraca ou moderada. Tanto na região de Ribeirão Preto, Franca e Barretos, que foi o que nós falamos, Campinas, uma região que também gerava muita preocupação, estão agora com chuvas classificadas entre fracas e moderadas. E na Serra da Mantiqueira, que teria um volume de chuva muito grande, esse volume acabou se deslocando no sentido Rio de Janeiro, ali na divisa entre Rio e Minas Gerais também. Então, ontem nós falávamos de uma possibilidade de vendaval. Aí, para quem está em casa até acompanhar e entender essa mudança, hoje esse risco, ele não é esse nesse instante. Mas isso, ele pode ser alterado até domingo, ou é muito improvável devido ao caminho que essa chuva faz nesse instante? E com a ajuda da Frente Fria, que o senhor acabou de nos explicar. Sim, essa Frente Fria perdendo força, ela também fez com que os ventos perdessem força. Então, esse risco está afastado até o nosso alerta de domingo. Nós tínhamos ali a previsão de ventos em torno de 60 km por hora podendo ser ultrapassado, mas os ventos ficaram entre 30 e 35 km por hora. Então, isso mostra que a Frente Fria realmente perdeu força, não somente com os acumulados, mas também com esses ventos que poderiam ter chegado aqui mais forte. Capitão, é possível supor, então, ontem nós falávamos dos milímetros e numa quantidade muito considerável em 24 horas. A gente já está olhando para domingo. Essa quantidade de milímetros, é possível assumir que como temos uma chuva menos intensa, a quantidade de milímetros também, ela diminui, por mais que essa chuva persista um pouquinho mais? Com certeza. A quantidade de milímetros, ela pode diminuir. Em várias regiões, nós estamos monitorando a quantidade de chuva em cada região. Até agora, a região que mais choveu, ela está em torno de 20, 30 milímetros de chuva. Então, ali, nessas regiões, tem uma resiliência, então está controlado. Chegando um pouco até distante daqueles núcleos de chuva que se caíssem aqui em São Paulo, no interior ou na região de Serra da Mantiqueira, poderiam dar aqueles acumulados expressivos. Então, com essa chuva mais fraca, mais moderada, os acumulados também diminuem. Capitão, para quem também nos acompanha entender, nesse momento, vocês continuam trabalhando dentro daquele gabinete, montado o trabalho, apesar dessa mudança em relação à chuva, ele permanece. Vocês continuam fazendo o acompanhamento com aquela equipe multidisciplinar? Com certeza. Com certeza. Esse gabinete vai permanecer até domingo, juntamente com o alerta da Defesa Civil, que foi colocado como vigência de sexta a domingo. O pior já passou, porque nós tínhamos ali, no cenário, no pior cenário, ventos fortes na sexta-feira e acumulados expressivos no sábado. Então, nós não tivemos ventos tão fortes na sexta e os acumulados de sábado estão menores. Então, a tendência é que a chuva, ela seja persistente, mais fraca no domingo, mas o gabinete vai permanecer até o domingo. Capitão, nós acompanhamos, eu estava olhando no começo do dia, algumas regiões da cidade que passaram por uma queda de energia, as pessoas confusas tentando entender o que aconteceu, porque é muito diferente o que a gente viu dessa sexta para o sábado, do que aconteceu na semana passada. Vocês trabalham alguma ocorrência que necessita desse apoio da Defesa Civil? Eu digo em campo, como queda de árvore, alguma verificação que justifique, até para que as pessoas entendam qual é o cenário nesse instante, nesses pontos na cidade de São Paulo? Rafa, é importante a sua pergunta. Nós não tivemos registro de ocorrência grave aqui no estado de São Paulo, seja por quedas de árvore ou algo nesse sentido. Então, as quedas de energia relacionadas à emergência ou alguma crise relacionada ao fator climático, até o momento está descartada. Nós recebemos informações, porque nós temos aqui responsáveis, pelas funcionárias de energia elétrica, aqui também no gabinete, recebemos informações de quedas de energia em algumas regiões, como Osasco, que foi estabelecida, a energia, zona sul de São Paulo, Itapecerica da Serra, também de Adema, aquela região, diversas informações chegando a respeito de chamados de quedas de energia. Então, nós informamos a concessionária para que eles possam agilizar esse processo de religação, entendendo também qual foi a causa e o motivo dessa queda de energia, já que nós não tivemos ventos expressivos e não tivemos também chuvas acumuladas muito fortes. Capitão Farina, eu queria mais uma vez agradecer seu tempo, a disponibilidade para ver aqui, conversar, explicar um pouco desse cenário. É importante que a gente leve a informação para quem está aqui na cidade de São Paulo, os interiores, entender qual é o rito a partir desse momento, depois de uma semana de muita preocupação. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, defesa, eu estou à disposição. Até mais.